Eu fico assim, pô, não tá rendendo o corte, né, a live. Aí eu vou ver os bagulho que eu separei aqui, ó. O dia do carteiro. Que isso, mano? Por quê? Olha lá, ó. As pernas do carteiro, o torso do carteiro, a carinha do carteiro. O modelo da camisa que se vê de longe tem identidade própria. O homem de passadas largas se apresenta da forma mais tradicional diante das casas. Carteiro! Correio! Correio. Como visita... Ninguém fala carteiro. Por isso que não acreditaram em mim quando eu me vesti de carteiro. Eu falei carteiro. Era pra ter falado correio. Tira, eu sinto tesão por carteiro. Mano, segura aí, pô. O que porra é esse tesão em carteiro, mano? Por que você tem isso, mano? Tesão em carteiro? Puta freq... Mano, esse é o drip do carteiro, né, mano? Ninguém pode se vestir de azul e amarelo sem querer ser confundido com carteiro, mano. É o drip oficial do carteiro, assim. Pente nos endereços de praticamente... Esse otário nunca entregou meu fone de ouvido. Não é culpa dele, mano. Não é culpa dele. O cara, ele entrega o que cai na mão dele. Pente todos os brasileiros. São portadores... Eu tenho tesão em padre. Nossa, aí é foda, mano. ...de notícias. Provocadores de emoções que podem mudar repentinamente. Você pensa que é uma coisa boa, né? Ah, mineirinho! Algum encomenda que deixa aqui. Compre algum encomenda. Já sai perguntando na casa, né? Ah, se fuder, mano. Não imaginava que esse cara ia falar assim, mano. O cara todo marombinha, careca, né? Alfa, chede. Começa a falar mineireis do nada. Aí a carteira chega, é boleto pra pagar. Ah, é foda os boletos! Antes de um dia produtivo na rua... Olha os carteiros. Mãozada. Olha o nuninho, os carteiros nuninho. ...fazem a diferença aqui dentro. Esse aí são os carteiros da gema, ó. Nossa, que lugar paia, hein, mano? Tinha que reformar essa porra aí, mano. Que lugar feio. Imagina trabalhar aí, ó. Parece um criador de pardal. Parece várias gaiolas. A organização define a rota mais eficiente para o dia. Aqui eu trio as cartas pra separar por logrado. Ah, os caras organizam. É os próprios carteiros que organizam as cartas. Esse é o conteúdo, gente. Vamos ver como é que o carteiro trabalha. Hoje em dia tá mais fácil que é por CEP. Antigamente era por... Não tinha CEP. ...por nome de rua. Dificultava muito. Aí, tipo, você teria que pegar um carteiro mais experiente. Hoje em dia não... Hoje tem celular, né? Tá moleza essa carteira. Precisa disso. Você fazer uma organização... Antes tinha que ter o mapa da cidade. ...dação da sua rotina na rua. Isso. Isso mesmo. Pra facilitar, né, a entrega. No caso, pra você não ficar igual para a sua conta. Tem que ser ligeiro, porque senão você não dá conta do... Por favor, fala o ai. Fala o ai pra gente. Do serviço, né? Fala o ai. O Jonatas trabalha há 10 anos nessa rotina. É de moto que sai para as entregas. Com tudo organizado no baú, parte para a etapa que mais gosta da profissão. O herói... Apesar de muitos serviços... O herói vindo trazer meu mouse da Razer. ...trabalha, a galera é bem unida. É... Se você precisar... É goiano ou mineiro? Vixe, mano. Aí tem que ser especialista para saber isso. Eu acho que é mineiro. ...é... Se você não sabe uma rota, a galera vem e te explica. São bem companheiros. Ô, ô, Jonatas. Estacionou a moto, tá de farol aceso, ô, Jonatas. Companheiros mesmo. Apesar de toda dificuldade que a gente enfrenta. Qual dificuldade maior? Na rua, principalmente, é cachorro, chuva. Cachorro, mano. Cachorro é o pesadelo dos carteiros, mano. Cê é louco. Como é que pode, né, mano? Deve ter umas ruas que os carteiros têm até trauma de entrar, né? Por causa dos cachorros. Eu tinha trauma. Quando eu andava de bicicleta, eu já sabia as ruas que eu ia ser perseguido por cachorro. Nem passava perto. Sol. Então descia da bike e ia empurrando. Um dia, se você ver um carteiro empurrando a bicicleta... É, porque ele tem trauma do cachorro daquela rua ali. Com o tempo, descobriu pontos de segurança por aí. A entrega no condomínio onde... Cachorro não gosta de carteiro por quê, né, mano? Trabalha o seu aparecido. É das boas. Quase um ponto de apoio aos carteiros. Águinha gelada. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem e tal? E o senhor recebe da mesma foto? Ah, mesmo. E essa mascarazinha amarela? Esse cara tá fechado com o clã dos carteiros, mano. É minha obrigação. Ele tá com as cores do carteiro, ó. Ele tá de azul e amarelo, mano. Ele sabia que ia ter reportagem de carteiro e foi vestido assim. Hoje eu vou com a minha mascarinha no queixo, né? Amarelinha. Chegou, a gente já tem de receita. Tá só de enfeite, né, o bagulho. Só pra se vestir de carteiro, meu. É, minhas cartas. De precisar, tem água. Tem banheiro. Ah, dá o cozinho longo. Dá o cozinho longo. Só usar. Ah, e aqui tem água pro carteiro. Ah, porra. Aí é o cara que tá no chat aí, ó. Tem tesão em carteiro. Perfil de trabalho. Dá pra nós. É um carteiro infiltrado, né, de porteiro. Por isso que ele dá tanta água pros caras. Oh, olha o tamanho da bolsa do carteiro. Menor? Mano, peraí. Eu tinha aprendido a passar um segundo de vídeo só. Calma aí, deixa eu ver o tutorial aqui. Tá, eu acho que... Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Frame por frame. Ó lá. Toma, ó. Cada frame do carteiro, ó. Pra vocês não perder nenhum, hein. Quem quiser printar todos os frames do carteiro, ó. Vai pegando aí, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Isso aqui é muito bom, mano. Tem que usar mais isso aqui pra não voltar tanto o vídeo. Tá visível pelo tamanho da bolsa. Bem menor do que em outros tempos. Iiii. Mais leve também. Só que... Na minha época os carteiros eram bolsudos, hein. Esses carteiros de hoje em dia. Isso não significa trabalho reduzido. Pelo contrário. O formato atual de... Esse repórter tá numa pose meio estranha, né? Ele tá meio calabreso, né? Com as pernas meio calabresadas. O atual de entregas gerou muito mais compromisso e responsabilidade desses profissionais que se puxam. É, a bolsa é pequena, mas faz estrago, viu? Ó lá. Toma. Highlights da profissão de carteiro. Toma! Porra, mano. Não dá, né? As profissões são muito diferentes, mano. Esse é o highlight do carteiro, ó. Opa, calma aí, já não sei voltar mais. Ó, o highlight do carteiro. Ó, passando a mão na... Ó, como ele passa a mão na... Na tampinha do negócio. Agora um policial. O highlight é estourar uma cabeça, né? Com um tiro de pistola. As encomendas representam o volume significativo das entregas. As cartas são minoria. Menos de sete mil... Ah, ninguém manda carta mais, velho. Depois do zap. ... mil por dia em Uberaba. Já foram setenta mil uma década atrás. Cenário que faz... Setenta mil cartas. ... os carteiros embarcarem em veículos cada vez maiores. O Edilson separa e organiza... Todas as caixas no começo do dia. E quanto mais carga no veículo, maior a... Ô, recebe o SSD, hein? ... probabilidade de uma jornada do jeito que ele gosta. Aí, ó... Recebe a minha bíblia, minha bíblia. ... a opção de chegar, encontrar um cliente ansioso, deixar aguardar. Ó, um olho no cachorro e outro na encomenda. A felicidade de uma criança. Tudo isso envolve. Tudo isso envolve. Olha lá, a alegria de trampar de carteiro. Às vezes a criança fica feliz, né? Que chegou o Playstation. Deve ser uma beleza. O berá-bernói. Certificante. Mas nem só de sorrisos vive carteiro com tanta vivência de rua como ele. Eita, como assim? Tem carteiro triste? Cheguei. Ser gay! Vive carteiro com tanta vivência de rua como ele. Cheguei. Como assim ser gay? Ele vai explicar que ser carteiro gay é difícil? Um velório. Você tá mesmo, você tá um velório. Um velório? Um velório, né? Dentro da casa. Será que ele quis dizer? Cheguei? Aí ele falou ser gay. Muita vivência de rua como ele. Cheguei. Um velório. É, cheguei. 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 É o nome dele, né? O nome dele é ser gay. Ele é... Ele é russo. O sepultamento é um velório, né? Dentro da casa. Velório? Aí... Em casa? Eu achei até um pouco assim... A gente tem que fazer a tentativa de entrega. Achei um pouco indiscreto. Cheguei e perguntei pra uma pessoa que tava acompanhando. Fulano de tal, aqui foi assim. A pessoa que tá sendo sepultada. Uma situação muito constrangedora. Isso aí é foda, hein? Caralho, que situação. Imagina você ser carteiro. Você vai entregar o bagulho e tá tendo um velório na casa do cara. Entregou a casa? Não tive coragem. Voltei. Ô, tá com medo de velório? Foi no outro dia. Foi no outro dia. Caralho, o cara voltou no lugar que nem precisava voltar só pra não interromper o velório, mano. O cara foi firmeza, né? Se eu fosse ele, eu bati a palma e foda-se. Esforço maior pelo peso e tamanho. O que só a leveza de uma boa conversa... Caralho, chegou o pré-steixo da véia. Prega, pode conversar. Nossa, é uma alegria, né? Porque a encomenda... Ah, mano, todo mundo é mineiro, mano. Minas Gerais, todo mundo é mineiro. Eu vou ter que morar em Uberaba aí, mano. Todo lugar que você olha, tem mineiro falando. Chegou, chegou certinho. O importante é chegar e chegar certinho. Chegar, chegar certinho, lógico. Não pode... Às vezes a gente tá na expectativa, né? Chegou uma encomenda trocada, que já acontece com alguém, né? Aqui nunca aconteceu. A cidade dos Ubers. Qual que é a cidade dos Ubers? É Uberaba ou é Uberlândia, né? Tem que decidir isso aí. Sempre é uma encomenda certinha. Sempre são bem educados, né? Entrega direitinho. Só tem carteiro bom em Uberaba. Às vezes até avisa, né? Quando vai chegar pela internet, né? Às vezes fala, ó, tá chegando a encomenda. Aí sempre corre... Ó, tá chegando a encomenda. A internet avisa. Mano, não teve nenhum Uai, mano. Não houve nenhum Uai, mano. Cadê os Uais? É certinho. Em algumas entregas de hoje, o carteiro é observado, gravado e conversa muitas vezes só com o interfone que tem pela frente. Ah, que tristeza, ó. Ó a tecnologia aí, ó. Acabou com tudo, mano. Ó, gaiola, câmera. Que nem aquela prosa de carteiro, mas... Nas portarias modernas. O carteiro solitário. Dureza pro Edilson, que tem quase 30 anos de correio. É do tempo em que as cartas escritas à mão ainda circulavam por aí. Caralho, mano. Mudou muito o dia a dia do cara, mano. Antes ele ia levar cartinha de amor. Amanhã vou completar mais um ano de piscadas. Uuuh, 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 uuuh. Happy Barbeiro Day. Ô, época bonita, ô, época romântica, charmosa, que as pessoas te aguardavam na porta da casa. Épo acabou que não volta mais. Ó, o WhatsApp acabou com tudo. Lá vem o carteiro, eu tô aguardando a minha carta. Vinha uma notícia de longe, ou de um namorado, ou de um parente. Nossa, que satisfação. Você já entregou carta aí que tocou pessoas? Nossa, tive uma oportunidade que eu fui entregar a primeira habilitação pra uma cliente. A cliente se emocionou tanto que ela chorou. Ela corria, ela chorava. Hora de dirigir. Ela gritava. Aquilo pra mim, eu quase que... Eu falei assim, eu tenho que segurar, senão eu vou chorar junto. É, foi muito bom esse dia. Aí a cliente foi lá, pegou o carro, deu num poste. Aí teve velório, né? Era o velório dela, aquela casa. Essas duas caixas de correspondência. Achei que ele ia contar de uma carta, que eu tô dando a CNH. A carta boa mesmo, só a carta de motorista, né? Que eu não vou ficar lendo a carta dos outros, né? Uma pergunta idiota, né? Até parece que ninguém vai ler a carta na frente do carteiro. Quem que faz isso? E viradas. Mas cartas à mão, não encontramos nenhuma. Ah, mano, nenhuma carta, mano. Não tem mais nenhum romântico vivo, mano. Com compensação, descobrimos um escritor ainda na ativa. O adorsal do carteiro. O Jonathan, que prepara a carta e garante a entrega. Neste caso... Olha esse take, olha esse take. Jonathan, que prepara a carta e garante a entrega. Toma, caralho, mano. Um absoluto cinema, um absoluto cinema sendo feito. Neste caso, sem chance de erro quanto à destinatária. Escreve para o meu... Mas é para minha esposa, um bilhetinho, né? Tem que ser romântico também, né? Ah, safadão. A mesma entrega, a entrega é direta. É mão... Que cara fofo do inferno. Própria. Por que você escreve cartinha para ela, me conta? Uai, tem que manter, né? Uai, 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 uai. Ele disse, ele disse a palavra. Ele disse a palavra. Por que você escreve cartinha para ela, me conta? Uai, tem que manter, né? Manter o bom relacionamento, cativar cada dia mais. Uai mencionado. O amor, né? Carteiro que escreve... Isso é louco. Ele é o último romântico. Ele não entrega a carta de ninguém, mano. Só a dele. Só a dele. Só entrega a carta dele, porque ninguém manda a carta. Só ele. Cara, isso aí tem gente que nunca ouviu falar, né? Ah, tem. Tem. Carteiro sempre é... Carteiro é sentimental. Carteiro também ama. Fiquei uma frase pesada para vocês guardarem para o dia de hoje, hein? Carteiro também ama. É sentimental. Pode, às vezes, o carteiro está num dia mal assim, mas chega em casa e vê a esposa... Aí é outra coisa. ...a dar aquela animação e a motivação maior. Quando ela recebe a carta direto das mãos do mar... Um abraço aí para todas as mulheres de carteiro. Se não fosse elas, meu videogame não ia chegar. Minha bíblia sagrada não ia chegar. Carteiro? O que ela diz? Ela fica, tipo assim, ela... Mais um ai, hein? Teve dois ai, mano. Às vezes, não precisa falar nada, né? Às vezes, só de olhar a emoção que ela passa, a gente já sabe que ela gostou, se sente amada. É a entrega que eu mais gosto de fazer. É o trem que eu mais gosto de fazer. Cara, esse cara é um personagem. É um personagem. Está se fazendo. Como é que pode ser tão mineiro assim? Será que é Uberaba, então? É a cidade oficial dos mineiros mais mineiros do mundo, mano? Porque esses aqui foram os mineiros mais mineiros que eu já vi, mano. Olha lá. Caralho, teve um editzinho ainda dele.